E aí você está preparado para fazer seus investimentos e se depara com as duas modalidades de renda fixa e renda variável e se pergunta, qual caminho vou escolher? Nesse vídeo nós vamos entender de uma vez por todas qual é a diferença entre essas duas modalidades para você poder tomar as melhores decisões em seus investimentos. Fala, piazado! E aí, como é que vocês estão? Espero que todos muito bem e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo nós vamos entender de uma vez por todas, de uma forma totalmente simples o que é renda fixa e renda variável, quais são as suas diferenças, as suas vantagens e desvantagens e os seus riscos. E fica tranquilo que se você está em dúvida sobre essas modalidades, isso é normal, isso acontece com todo mundo, inclusive comigo no começo. E garanto que tem muito investidor que ainda tem dúvida sobre essas modalidades. Mas antes de mais nada, piazado, isso aqui não é uma recomendação de compra nem de venda de nada, tá? O vídeo é com o intuito educativo para que você possa tomar melhores decisões. Beleza? Como eu disse, é totalmente normal no início nós termos a dúvida de qual nós vamos escolher, porque nós perguntamos qual que rende mais, qual que tem o maior risco, qual que tem maiores possibilidades de ganho, então é normal nós termos essa dúvida. E digo mais, provavelmente tem muito investidor que ainda tem essas dúvidas, porque ao longo dos anos nós vamos aprendendo que os investimentos têm altos e baixos. E isso nas duas modalidades. Então, por vezes a renda fixa está mais atrativa e por outras vezes a renda variável está mais atrativa. E quando, por exemplo, nós temos nossos investimentos, a maioria em renda variável ou quase tudo em renda variável, e não está performando muito bem, nós começamos a olhar com mais carinho para a renda fixa. E da mesma forma a renda fixa, quando não está performando muito bem, nós olhamos com mais carinho a renda variável. Então nós ficamos nessa constante dúvida. E é muito importante nós termos clareza desses dois assuntos para nós não tomarmos decisões equivocadas. E por isso que nós temos que saber o que são elas, quais são as vantagens, desvantagens, seus riscos. De cara eu vou te entregar o ouro, eu não vou deixar isso para o final do vídeo, eu quero muito que você coloque isso na sua cabeça. Não existe melhor ou pior. As duas têm suas características e as duas se completam. Nós vamos entender isso ao decorrer do vídeo. Então vamos lá. Primeiro de tudo vamos entender o que é renda. Basicamente renda é tudo aquilo que você recebe. Que você recebe dinheiro. Se você está trabalhando em uma empresa, recebe seu salário. O seu salário é uma renda. Se você é dono de um imóvel e aquele imóvel está alocado, você recebe aluguel sobre aquilo. O valor que o inquilino te paga de aluguel é uma renda. Aquele dinheiro é um rendimento. Então renda basicamente é tudo que você recebe. Entendido isso, vamos para a renda fixa. De uma forma super simples, renda fixa é sempre quando você acorda de forma antecipada os juros que você vai receber sobre aquele rendimento. É como se fosse um empréstimo. Quando você tira um empréstimo do banco, no momento que você faz o empréstimo, existe uma taxa de juros que você vai pagar para o branco. Errou! Existe uma taxa de juros que você vai pagar para o branco sobre aquele empréstimo. O investimento em renda fixa é a mesma coisa. Só que no caso, você está emprestando seu dinheiro para o banco ou para o governo. Olha que maravilha. Quando você compra um título público ou de uma instituição financeira, você está emprestando seu dinheiro para eles a uma taxa, a um juros. E esses juros, essa taxa, pode ser pré-fixada ou pós-fixada. Vamos entender. Pré-fixada ou antecipada é quando você já sabe no início o quanto você vai ter de rendimento a uma taxa sobre aquele empréstimo, sobre aquele título que você está comprando. Por exemplo, tesouro pré-fixado 2024 a uma taxa de 11,66 ao ano. Então, no momento que você adquirir esse título, você já sabe que você vai receber 11,66 ao ano. Então, ela é pré-fixada. Você já sabe o quanto vai receber. E a pós-fixada, você também acorda no início do seu investimento, no início do seu empréstimo. Só que você não sabe o quanto você vai receber. Por quê? A pós-fixada é indexada a um índice. Pode ser IPCA, Selic, enfim. Um exemplo é o tesouro IPCA, que tem seu rendimento sobre o IPCA mais uma taxa estabelecida. No caso, o IPCA, você não sabe o quanto ele vai estar ao longo dos anos. Então, ela é pós-fixada. Você vai esperar sair o resultado ou o quanto é a taxa do IPCA. Por isso que ela é pós-fixada. Grave uma coisa. Tanto na pré-fixada quanto na pós-fixada, nós vamos saber o quanto nós vamos ter de rendimento sobre aquele empréstimo logo no início. Grave isso. No início dos nossos investimentos, sabemos o quanto nós vamos ter de rendimento. Então, agora nós vamos para as vantagens e desvantagens da renda fixa. A maior vantagem da renda fixa, sem dúvida, é a previsibilidade que nós temos do nosso investimento. Como nós sabemos o quanto nós vamos receber, ao longo dos anos nós conseguimos prever o quanto nós vamos receber. É verdade. Então, quando nós temos algum tipo de objetivo, quer seja de comprar uma casa, um carro, qualquer objetivo, nós conseguimos calcular em quanto tempo e o quanto nós precisamos investir naquele título para chegar nesse objetivo. Você saber o quanto você vai receber se torna uma grande vantagem porque você tem essa previsão do que você precisa fazer. Você tem essa clareza. E a grande desvantagem pesada é exatamente isso, porque você está limitando os seus ganhos. Quando você está investindo, por exemplo, a uma taxa pré-fixada de 10%, você sabe que você não vai ganhar mais que 10%. Quais são os riscos da renda fixa? Quando nós descobrimos o nosso perfil de investidor e se, no caso, for conservador, com certeza nós vamos ir para a renda fixa, porque aqui os riscos são pequenos. Como nós já vimos, nós sempre vamos saber o quanto nós vamos receber. Então, não tenha aquela dúvida de se vai ou não receber. Além do que, aqui está o pulo do gato. Na renda fixa, nos principais títulos, nós temos a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que ele vai garantir os nossos investimentos até R$250 mil. Então, até R$250 mil, ele vai te reembolsar. Então, isso nos traz muita tranquilidade para investir. Por isso, a renda fixa é mais indicada ao perfil conservador. Beleza, entendida a renda fixa, agora nós vamos para a renda variável. O que é renda variável? Diferente da renda fixa, aqui você não tem previsibilidade. Não vai saber o quanto você vai receber e nem se vai receber. Para entender melhor, vamos pegar as ações de uma empresa, que é o investimento mais comum na renda variável. Quando nós adquirimos uma ação de uma empresa, nós nos tornamos sócios daquela empresa. E qual é o objetivo de toda e qualquer empresa? Obter lucros. De acordo com o seu desempenho e da sua atividade, é obter lucros. Os lucros podem ser distribuídos para os acionistas ou ser reinvestidos na empresa. Essa é uma das diferenças. Na renda fixa, você recebe juros. Na renda variável, você recebe lucros. Lucros que podem ser distribuídos como dividendos ou juros sobre capital próprio. Só que é aí que ela se torna uma renda variável. Porque lucro vai depender do resultado da empresa, se ele vai ser positivo ou negativo. Então, o teu rendimento vai variar de acordo com o resultado. Se ele for positivo, ok. Você vai receber de acordo com o que ele deu de resultado. Se ele for negativo, você não vai receber. Basicamente, é isso. Por isso que é variável. Agora, você deve estar se perguntando, mas e o dinheiro que eu ganho quando eu compro ela na baixa e vendo na alta? Calma, pesada. Isso se chama ganho de capital. Por exemplo, quando nós compramos um imóvel a 100 mil reais e vendemos a 120 mil reais. Esse 20 mil reais que é a diferença, isso se chama ganho de capital. Porque nós ganhamos com a valorização do imóvel. Nos investimentos em renda variável, é basicamente a mesma coisa. Quando nós compramos uma ação por 10 reais e vendemos a 12 reais, esses 2 reais é o nosso ganho de capital. Que nós ganhamos com a valorização da ação daquela empresa. E aí que entra aquela famosa estratégia que é comprar na baixa e vender na alta. Tá, mas quais são as vantagens e desvantagens da renda variável? A maior vantagem da renda variável é que aqui você tem possibilidade de altos rendimentos, grandes ganhos. Porque combinando seus rendimentos junto com o teu ganho de capital daquela ação, no longo prazo, pode te trazer sim resultados expressivos. E uma das principais desvantagens da renda variável é essa falta de previsibilidade de quanto você vai ganhar e quando você vai ter retorno com os seus investimentos. Sabemos que ao longo do tempo uma empresa pode sim crescer exponencialmente. Mas da mesma forma ela pode não crescer. Ou pior, ela pode vir à falência. Quando nós temos objetivos, que vou citar novamente o exemplo da casa. Se nós queremos comprar uma casa daqui 4 anos investindo em renda variável, fica mais difícil de determinar se daqui realmente 4 anos nós vamos comprar. Pode ser que nós conseguimos comprar essa casa dependendo dos nossos investimentos e do desempenho da empresa até antes. Mas pode ser que demore muito mais tempo para comprar essa casa porque é imprevisível. Essa é uma desvantagem da renda variável. Seu maior risco com certeza é, por exemplo, você adquirir algumas ações de uma determinada empresa e essa empresa vinha em falência. Fazendo com que o seu investimento infelizmente venha a zero. Que você perca tudo o seu investimento. E aqui não tem FGV para garantir os teus 250 mil. Se você investir e aquela empresa falir, infelizmente você perdeu seus investimentos. Por que no começo do vídeo eu falei que eu te entreguei o ouro quando eu disse que não existe melhor ou pior? Porque realmente a combinação das duas pode fortalecer e muito seus investimentos, principalmente no longo prazo. Quando você tem um pouco de renda fixa para garantir seus investimentos de certa forma e um pouco de renda variável para estar sujeito a altos ganhos, você tem a tranquilidade aqui da renda fixa para te manter e a oportunidade de alavancar e muito seus ganhos. Nessa estrada de investimentos, sempre a renda fixa e a renda variável tem que andar juntas. Não pode ser escolhida uma ou outra. Tem que ser as duas. Isso é o mais aconselhável a um grande investidor. Além do que, vamos supor que você goste muito de renda variável e não queira renda fixa. A renda fixa é muito importante. Na renda fixa está a nossa reserva de emergência. E nós sabemos da importância que a reserva de emergência tem nos seus investimentos. Ela é um dos pilares do investidor. E se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição para que assim que você terminar esse vídeo, corre lá assistir, que é muito importante. E agora que você entendeu o que é renda fixa e o que é renda variável, quais são suas vantagens e desvantagens, seus riscos, conta para mim aqui nos comentários qual modalidade que você mais se identificou ou se você já investe, conta para mim também aonde você mais investe. Você está diversificando, né? Piazada, se vocês gostaram desse vídeo e se o conteúdo te ajudou de alguma forma, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ter esse conhecimento sobre a renda fixa e a renda variável. Claro, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui e ativa o sininho das notificações para você saber sempre quando tiver vídeo novo aqui no canal. Piazada é isso, eu vou ficando por aqui. Agradeço muito a participação de todos. Nos vemos no próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho